Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para quê? Tirem do meu peito o que é de ruim Vou dizendo que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar E as minhas lágrimas vão secar